Goiás é o primeiro lugar do ensino médio no país, é o que revelou um índice de desenvolvimento da educação básica. Para falar sobre essa boa notícia, nós recebemos aqui na Record a secretária estadual de educação, Fátima Gavioli, que está ao vivo aqui conosco. Secretária, bom dia, que orgulho, hein? Bom dia, Manu, bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Sim, hoje é um dia de alegria, começou ontem à tarde e é um dia de muita felicidade para a nossa rede. E essa rede enorme, né, que envolve aí todos os servidores, professores, os meio milhão de estudantes e sem dúvida as famílias que estão representadas aí em cada estudante. Então, para nós foi muito, muito importante esse resultado. É muito importante, claro, para a imagem do nosso estado, mas acima de tudo, né, secretária, para a gente perceber a capacidade dos nossos estudantes e também das escolas. O que a senhora acha que fez com que o estado chegasse a esse ponto? Foi justamente essa, eu posso chamar de parceria, porque quando as famílias entram junto com o que a escola propõe e os alunos estão dispostos, o negócio vai, né? Sim, olha, foi um trabalho muito sério. Eu diria que houve muita responsabilidade de todos os envolvidos. Por exemplo, você não consegue fazer educação de qualidade sem investimento. Então, são mais de 7 bilhões e meio de investimento por parte do governo do estado. Você também não consegue sem uma boa estrutura pedagógica. Então, a Secretaria de Educação e as regionais entraram com produção de material, formação, acompanhamento, tutoria, monitoramento, né? E os professores entram com a sua vontade de fazer a diferença na vida das crianças, para realmente fazer com que aquele adolescente, aquele jovem, ao sair da escola, ele tenha uma chance, tanto no mercado de trabalho, quanto no empreendedorismo, ou até mesmo em um concurso público. E é isso que os professores de Goiás estão fazendo. Nossos diretores escolares cada vez mais capacitados, cada vez mais preparados para enfrentar os grandes desafios que o dia a dia nos traz. Ô, secretário, eu acho que isso é extremamente importante, porque, infelizmente, ainda tem um pouco muito daquele preconceito, que é o que a gente pode falar, de que na rede pública não tem bons alunos, não tem uma boa educação, não tem um bom ensino. E não é nada disso, está quebrando esse preconceito, né? É, não, a rede privada é muito boa, é muito dedicada. A rede pública ficou muitos anos, assim, no esquecimento. Agora, com os investimentos, a gente está disputando aí, não disputando o número de matrículas, porque isso é quase impossível, né? Poucas pessoas no nosso país têm condição de arcar com mensalidades escolares. Então, grande maioria delas procura vaga na escola pública. Mas existia até um sacrifício das famílias em levar para a escola privada, porque a escola pública não era boa. Na verdade, a escola pública agora está muito boa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Goiás, ele somou uma nota no IDEB, e aí essa nota é 48. Então, o ensino médio de Goiás na rede pública, ele tem 48. Isso nos colocou em primeiro lugar. Você vai encontrar nas redes sociais alguns vídeos do governador do Paraná comemorando uma nota 49, é da rede privada. Então, por exemplo, assim, nós somos 48 na pública, ele está comemorando 49 na rede privada. Ou seja, nós não somos responsáveis pela administração da rede privada, mas eu acredito que seja até uma forma política de tocar nesse assunto no Estado. No entanto, você está vendo que diferença mínima que está tendo entre a rede pública e privada? E se eles comemoraram de lá a privada, a gente tem muito mais que comemorar daqui da pública. A pública, é. E eu acho que vale a gente ressaltar também, secretária, que essa avaliação, essa nota, vem das escolas públicas estaduais de todo o Estado, não é só. De todo o Estado. Ah, não, então somamos as notas da escola só que estão na capital? Não. Do interior também, né? Do interior, do nordeste goiano, das divisas, né? Nós temos aí notas colhidas no quinto ano, no nono ano e na terceira série do ensino médio. Essa nota, depois, ela é trabalhada com estatísticas através de aprovação, reprovação e abandono e evasão. E é isso que dá o IDEB do Estado. Então, é uma alegria muito grande da parte do governo entregar aí, né? Vai caminhando para o final do seu segundo mandato e entregar a educação em primeiro lugar no pódio. O governador realmente se divertiu muito com isso. E amanhã, nossa rede estadual estará comemorando esse título. Então, amanhã já avisa as famílias que nós não vamos ter aula na rede pública estadual, porque nós vamos comemorar merecidamente aí com as escolas. Parabéns, então, para todos os profissionais, professores, diretores, todo mundo, tá, gente? Até o pessoal que trabalha na limpeza, faz parte disso também, tá todo mundo junto. E, claro, para as famílias e para os alunos. Os alunos vão adorar essa folguinha de amanhã, viu, secretária? Obrigada aqui e parabéns a todos vocês. Parabéns a todos da educação. Obrigada.